E por que eu tô falando isso, né? Porque há quatro anos nossa turma entrou aqui como receptores, hábitos de receber a mensagem e de aprender e fazer acontecer. Hoje saímos como emissores dispostos a transmitir ao mundo nossas ideias, nosso profissionalismo, de mostrar o quanto somos capazes de correr atrás daquilo que acreditamos e por isso comemoramos mais essa vitória. Eu digo mais essa porque a formatura não foi a nossa primeira vitória, nossa primeira vitória foi a decisão de entrar na faculdade. E aí A CIDADE NO BRASIL Comunicólogo Prometo cumprir com os meus ideais Seguindo a meta de trabalho Livremente escolhido por mim E da mesma maneira Comunicar com ética Honestidade e responsabilidade Aquilo que me foi transmitido Aquilo que me foi transmitido Eu desejo imensamente que vocês, agora profissionais de rádio e TV, saibam sempre escolher o melhor caminho. Planejem e pensem a carreira de vocês a longo prazo. E não desistam. Para chegar ao topo, é necessário que vocês construam uma sólida base. Prontos e aptos para enfrentar qualquer desafio Seja na vida profissional E na vida pessoal Como ex-aluno, eu sei Que não foi fácil Esses quatro anos não foram nem um pouco fáceis Resumindo em poucas palavras Quem enfrentou prova global E a média 8 enfrenta qualquer coisa Ainda não é? Ainda não é? Ainda não é? Ainda não é? Um momento%, um pouquinho mais Agora, nós somos colegas do trabalho, e agora, hoje, nesse momento, é a hora de alegria, vamos sorrir e cantar. Obrigado a todos, sucesso. Não há tempo que volte, amor, vamos viver tudo o que há pra viver. Não há tempo que volte, amor, vamos viver tudo o que há pra viver.